Música Ao criar o presépio, Francisco de Assis une o que está no céu, o que está na terra, mas o que está no seu coração e o que está dentro das realidades físicas e em todas as celebrações. Ele aproxima a natividade da Eucaristia, esse encontro diário de carne e espírito, a matéria totalmente transformada. Por isso ele diz, eis que diariamente ele se humilha como quando veio do trono real ao útero da virgem. Diariamente ele desce do seio do pai sobre o altar, nas mãos do sacerdote. Isso está lá de uma estação 1, versículos 16 a 18. Então, presépio e eucaristia são presenças reais. Embora a eucaristia e paixão sejam as maiores evocações de presença salvífica, Francisco começa a argumentar pela encarnação. Por isso diz na compilação de Assis, pois o bem-aventurado Francisco tinha mais reverência pelo Natal do que por nenhuma outra solenidade do Senhor. Porque embora em outras solenidades o Senhor tenha operado a nossa salvação, Todavia, por ter nascido como nós e para nós, como dizia o bem-aventurado Francisco, era necessário que fôssemos salvos. Por esta razão, queria que nesse dia todo cristão exultasse no Senhor, por amor daquele que se entregou a si mesmo. Então, todo homem fosse generoso com alegria, não somente para com os pobres, mas também para com os animais e com todas as aves. Isso está na compilação de Assis, capítulo 14, versículos 7 a 8. Então, pela representação do presépio, Francisco cria um lugar para ser um memorial da encarnação. O presépio representa uma postura de vida que não fica indiferente, gera convertidos. Olhar o presépio é mudar, é mudar algo dentro de si. O lugar evoca transformações, vendo, pois, o bem-aventurado Francisco, que aquele limitério dos irmãos Ingrétio era honesto e pobre. E que os homens daquela vila, embora fossem pobrezinhos e simples, agradavam mais ao bem-aventurado Francisco que outros daquela província. Por isso, muitas vezes, ele descansava e morava nesse limitério. E, maiormente, porque havia lá uma cela pobrezinha, que era muito afastada em qual canto o pai Francisco ficava. Por isso, pelo exemplo e pregação, a sua pregação e de seus irmãos, muitos deles entraram na ordem dos frades, com a graça do Senhor. E muitas mulheres conservaram a sua pureza de coração, permanecendo em suas casas, vestidas com vestes religiosas. E, embora cada uma permanecesse em sua casa, viviam honestamente em vida comum e afligiam seu corpo com jejum e oração, de maneira que o modo de vida delas parecia, aos homens e aos irmãos, não ser um modo de vida entre os seculares e seus consanguíneos. Mas, entre pessoas santas e religiosas, que por longo tempo haviam servido ao Senhor, ainda que não fossem jovens e muito simples. Por isso, muitas vezes o bem-aventurado Francisco dizia, com alegria, entre os irmãos, sobre homens e mulheres daquela vila.